A economia global enfrenta uma espécie de imposto demográfico, cujo efeito será o desaceleramento do crescimento nos próximos 20 anos. Em causa está o envelhecimento populacional sem precedentes e o alerta é feito num estudo da Moody's. A agência de rating norte-americana prevê que o envelhecimento reduz o crescimento económico agregado anual em 0,4% até 2019 e em 0,9% de 2020 a 2025. Uma população muito idosa faz diminuir a taxa de poupança das famílias e reduz o crescimento da força laboral. Este indicador, que se situou nos 24,6% na última década e meia, deverá descer para metade nos próximos 15 anos. Uma das autoras do estudo realça que já sabíamos que a força de trabalho está a encolher na Rússia, Japão e Alemanha. Também não é novidade que a força de trabalho está em declínio nos Estados Unidos da América, mas o facto novo é que este não é apenas um problema dos mercados desenvolvidos, mas que também já afeta os mercados emergentes. Como soluções, são propostas inovações tecnológicas que melhorem a produtividade, agilidade nos processos migratórios e mais eficiência nos fluxos financeiros. Obrigado. Obrigado.